Ainda ontem nós tivemos no Bonfim com o prefeito Assemineto lançando a requalificação completa de toda a colina do Bonfim e também o corredor da fé, um investimento de cerca de 28 milhões de reais que a prefeitura vai começar a executar tão logo as licitações sejam concluídas. Isso é apenas uma parte do que nós vamos fazer de requalificação em toda essa área do comércio. Começando com a Praça Norte Crocane, depois a Praça da Inglaterra, a Praça Caiu, depois subindo para a Avenida 7 e a Praça Castro Alves e o Terreno de Jesus. Um conjunto de obras que vão ser iniciadas a partir de agora do primeiro trimestre, final do primeiro trimestre e que vão requalificar toda essa área. Portanto, hoje, no dia de festa, o melhor presente que o prefeito poderia dar à cidade é exatamente esse conjunto de obras. É também uma festa que testa a popularidade dos políticos. Como é que você vê, ainda tem essa rixa entre o governador e o prefeito? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel de cumprir o papel da fé, da caminhada da fé, de fazer as honras que a gente tem que fazer ao senhor do Bonfim e pronto. A questão política vai se resolver depois do carnaval, a partir de março, quando se começam as definições. Hoje, a nossa preocupação central na prefeitura é trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam. É isso que o prefeito da Seminato tem dito. O momento político é o momento certo. Se alguns querem misturar a festa com política, como a gente vê muito por aí, com a maciça propaganda, fica a critério de cada um. A gente faz o nosso papel.